É o corte do Pique Blardes, meu irmão, olha a penta do cara Você achou que eu não ia te investigar, não é? Yes, my friend, I investigate you I investigate you, alright Você é retardado por acaso? Pessoal, vamos aí reagir Mano, eu já tava querendo fazer esse react há muito tempo De quem? Rodrigo Goz A.K.A. Rodrigo Goz Sim, rapaziada, vamos fazer o react desse cara Esse cara aí foi o responsável Simplesmente pela gargalhada mais sincera A risada mais sincera que eu dei em 2023 Nossa, que bosta Mano, foi a risada mais sincera que eu dei em 2023 Cara, eu já tava querendo fazer react há muito tempo desse cara aí Só que eu tava em processo de pedir monetização pro YouTube, né? E não, enfim, foda-se, não tem nada a ver com o vídeo Vamos lá Vamos reagir ao Rodrigo Goz Mano, é esse cara, velho Minha mulher perguntou se eu tava louco da cabeça, velho Louco da cabeça Porque... Velho, eu... Não, é esse cara Não, eu só vou mostrar pra vocês Vamos reagir Aqui é um vídeo interessante Porque, rapaziada É um vídeo sobre natural E eu tenho um negócio pra falar pra vocês sobre natural Que... Muita gente não acredita Muita gente pensa assim Ah, vê um natural assim Aí fala Mano Ali, ó Usa bomba Mas eu vou mostrar pra vocês Que cai uma porra no meu olho aqui, velho Foda, é foda, velho É foda Porra de YouTube Caralho Vou mostrar pra vocês O que que um natural faz O que que um natural que logo cedo já é acostumado a pegar peso e tal Essas coisas aí Entra na academia O que que acontece Esse vídeo tem tudo a ver, rapaziada Então vamos lá ao vídeo Esse vídeo aqui, rapaziada David Leite Natural Ou Freak Neri Rapaziada Eu gosto muito desse cara Porque eu também tô aprendendo a inglês, né O meu Windows É todo em inglês, tá Pra quem quer aprender inglês Coloque tudo em inglês Meu celular é inglês Tudo em inglês, ó Se você quer aprender É assim que se aprende Mais ou menos Vocês se acostumando É, tá bom Beleza Então Vamos Ao navegador E vamos assistir essa obra-prima aqui Do David Leite Natural Ou Freak Neri Você usou o suco Ai, suco de muro cujão O que tanto você faz na casa de Chris Bobstead Se bar Mano, esse cara David Leite Deixa eu mudar a câmera aqui Você conquistou o mundo, não é mesmo? Com apenas 25 anos Tem milhões de seguidores Um influenciador fitness De grande porte A sua fama É mundial Não só na Estônia O seu país natal Como também nos Estados Unidos Europa E América Latina No entanto David Leite Claims Lifetime Neri Ele clama Ser natural A vida toda Mas as pessoas Precisam saber David Você tem um segredinho sujo O que você faz Quando ninguém está olhando Eu vou fazer uma investigação minuciosa E irei concluir Se você é natural Ou não Porque no canal Rodrigo Góes I am the law Eu sou a lei Vamos decidir Se você é natural Ou é apenas mais um Fake netting Cola comigo Let's go O início da história De David Leite É um pouco triste David Isso é uma criança Ou a propaganda De um baseball bat Não conheceu o pai Caralho mano O bicho já está inchado Logo no começo Ah que isso O pai morreu de forma trágica Humilhado Ele caiu de um navio Que estava ancorado No porto da Estônia Desapareceu E quando foi encontrado Já estava sem vida Isso devastou a família Leite E sua mãe Decidiu se mudar Para os Estados Unidos Chegando lá Eles amaram o país E tudo estava indo Muito bem É um amigo No entanto David Leite começou A sofrer bullying No colégio Mas por que Rodrigo? Por que pegaram No pé do garoto? David Com 14 anos Tinha apenas 41 quilos Holy shit Ou seja Um alvo fácil Não é mesmo? O garoto Parecia um graveto Os gravetos Quebram com muita facilidade E foi isso que fizeram Com o psicológico De David 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 Escoliose Puta que pariu Problema chato na coluna E decidiu ir a um médico Chegando no médico O médico disse Droga garoto Você é muito mal Que porra de médico É esse aí mano? Porra Tá parecendo um médico Nazista lá Da segunda guerra mundial Que é isso cara? Porque você não treina Aqui nos Estados Unidos Nós temos inúmeras academias Ah Yes Treine Trabalhe duro Não aceite o bullying Você vai vencer Foi aí Meu amigo Não Rapaziada Vamos 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 por parte Que porra É essa aqui Velho Um baseball bat Caralho Mané Pô Eu acho que até hoje Não deve ser Maior do que isso aqui Eu acho que ele atingiu O ápice do tamanho Logo desse tamanho Logo quando ele era guri Porque não é possível Tá carregando um baseball bat Que isso cara? Que David Que isso cara? Descobriu o mundo Isso é um absurdo O mundo Da musculação O mundo do ferro O mundo do trabalho Duro David Laid Teve uma transformação Fantástica E acabou viralizando Mundialmente Vamos analisar A transformação Do David Laid Agora Agora eu vou mostrar pra vocês Um vídeo da transformação Do David Laid De 14 a 17 anos Esse vídeo É do canal Do próprio David Laid E conta com mais de 50 milhões De visualizações Jesus Mary Oh shit Ok Vamos analisar A evolução De David Laid E observar Se tem algo esquisito Ou não Vamos lá Aqui você pode observar Que o garoto Realmente era um graveto Olha só A cabeça dele É mais grossa Que o próprio tronco Jesus Quando era pequeno Extremamente magro O que eu posso perceber Que ele tem aquela Genética clássica Do ectomorfo Que é aquele cara Mais alto Com ombros compactos E com mais Eu Vou começar explicando Rapaziada Eu tenho essa genética Aí mano Eu não engordo Nem fudendo E Se alguém aí Não sabe Porque ninguém vai saber Eu tenho 1,95 E Eu tenho uma história Na academia Pra contar Mas eu vou esperar O vídeo passar Maior dificuldade Para ganhar músculos Esse conceito Se tornou genérico No decorrer dos anos Mas serve Pra nos dar um norte Beleza? Ok Curiosidade Essa camisa de hóquei David Leite Era um astro Do hóquei de gelo E ele podia Ser profissional Mas decidiu Não levar isso A de Ele era um astro Do hóquei de gelo Beleza Você parecia inseguro Garoto É ué Você apanhava no colégio Não é mesmo? Você apanhava no colégio Ai caralho Meu Deus Ah mas aqui Que isso aqui Que porra Não Isso aqui Já está Como Que isso Isso aqui É osso Ou é músculo Ah só pode ser osso De mágica Só pode ser osso Não é possível Um em 88 De pele E osso Ah estou pior ainda Ele tem 88 Tá pessoal Ele é bem alto Eu sou pior ainda Aqui começou a treinar Cara Ele é tão magro Que o antebraço dele É maior que o bíceps Eu acho que eu nunca vi isso Mas assim Está desenvolvendo bem Aqui ele já está bem Mais Static Boa Definição muscular Cara Sempre né Os ganhos dele Vão ser secos Essa é a vantagem Dos ectomorfos Difícil de ganhar músculo Mas os ganhos São secos Beleza Aí rapaziada Eu sou mais ou menos assim Eu atualmente estou assim É Não sei Não sei te dizer Mas Eu vou postar uma foto Para vocês aí Não Eu acho que eu ainda estou Maior um pouquinho Que isso Mas eu não faço nada Nada Eu trabalho de ajudante De empreendedor E pintou Rapaziada Então Eu Vamos lá Eu comecei a trabalhar Com sete anos Rapaziada Sete anos de idade Meu pai já me levava Para a obra Para trabalhar Meu pai perderam E ele já tem braço E o que acontece Rapaziada Eu com dez anos Tentei levantar um balde De De concreto Dez anos Eu já estava batendo No ar Rapaziada E eu tentei levantar Um balde de concreto E eu não consegui Eu lembro até hoje Disso daí Eu lembro até hoje Disso Aí o que acontece Eu lembro que eu estava Em cima do Andrame Tentei levantar E não consegui Aí eu falei Mano Eu tenho que Tenho que ser mais forte Comecei a treinar Com balde Rapaziada Comecei a treinar Com balde E pegava o balde Assim Quando eu estava Carregando um balde Mais leve Eu ficava fazendo assim Estava treinando Para ficar mais forte Porque eu queria Ser dedicado ao trabalho Aí Eu consegui Ficar mais forte Eu com doze anos Rapaziada Doze Treze anos Vocês tem ideia Com dez anos Eu não aguentava Levantar um balde Cheio de concreto Com doze Rapaziada Eu já aguentei Pegar um saco Lá ele Lá ele Comecei a pegar Um saco de cimento Com doze anos Acho que foi com doze Doze anos Eu já comecei A pegar um saco de cimento Rapaziada Cinquenta quilos Cinquenta quilos Só que vocês sabem Saco de cimento É um saco de cimento Não é um halter Com treze anos Quatorze anos Foi aumentando E eu fui trabalhando Meu pai abriu Uma loja de material De construção Rapaziada E eu comecei A trabalhar com saco Nas costas Pera aí Pera aí Pega esse aperto aí Viu E foi levando Dois sacos Nas costas Rapaziada Com quatorze anos Já tava levando Dois sacos Nas costas Lá ele Doido Adoro Beijo na boca Dois sacos De cimento Não Leve a mal Dois sacos De cimento A gente descarregava Caminhão de cimento Quando deu Meus quinze anos Eu já conseguia Carregar dois sacos De cimento E conseguia Pegar também Conseguia pegar Dois sacos De cimento Com quinze anos Com quinze anos Eu lembro Que foi quando Meu irmão morreu Em 2015 Eu já conseguia pegar Dois sacos de cimento De cimento no chão E levantar E carrega um pouco Também Mas se fosse Para colocar Nas costas Eu conseguia Levar De boa E aí rapaziada Vamos seguir o vídeo Que depois eu termino Te contar Olha só Veia no ombro Midsection Já toda Aparente Bem definida Mas eu nunca Parei de trabalhar Não é porque De dez Eu parei de trabalhar E voltei Não Eu de sete Continuei trabalhando De ajudante De empreendedor Com meu pai Todo dia Em obra Até os dezenove anos Rapaziada Até os dezenove Hoje eu tenho Vinte e três Veias começando a aparecer O garoto Estava trabalhando duro Bom Bom Muito bom David Excelente Boa execução Pesado Para quem tem Vinte de braço Viu Ele já começou Na musculação Utilizando Boas cargas E se tornou Extremamente Forte É isso aí Aí que está O detalhe Rapaziada Boa remada Tá mudando Bem Também Que é isso Rapaz Aí Aí Já está Excelente Aí já está Excelente Nossa Aqui já mudou Bastante Cara Bastante Mesmo Se eu tivesse Assim já estava Excelente Já Eu não queria Mais nada Esse Shapezinho Assim Normalzinho De boa É o que eu quero Mas você quer me mostrar O seu shape Ou você quer me mostrar O seu baseball bat Jesus David Físico bom Porém Esse está da hora Você está com a camisa Do Zez Você está com a camisa Do Aziz Shavarshan O primeiro Influenciador fitness Fora da bolha Do bodybuilding Criador 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 Do movimento Aesthetic Esse movimento É de pessoas Que querem apenas Ter um físico legal E viver a vida Como se não houvesse amanhã Se divertir Pegar garotas bonitas Pegar é um termo chulo Conhecer garotas bonitas E viver a vida Muito diferente Do mundo do bodybuilding Em que você tem que ser Praticamente Um robô Como vocês sabem Eu respeito todos Eu respeito de Zez A Ronnie Coleman Todos merecem respeito A academia É o único lugar Que todos estamos Na mesma página Isso aí Lá Nós somos Todos iguais All right De novo Um baseball bat Esse cara Está de brincadeira Esse cara Está de sacanagem Cinco anos E já estava Com um baseball bat As acusações São que David Laid Conheceu o suco E se apaixonou Pelo suco Aos 17 anos Porque dá uma olhada No que ele se transformou Até aqui Eu achei tudo normal Mas realmente O shape Que vai aparecer agora É um tanto Quanto suspeito Não é mesmo? Um tanto quanto ASTALIC Wow Look at him This motherfucker Looking like He just came out Of the hyperbolic Time chamber This motherfucker Looking like He just came out Of the same machine Captain America Came out of E aí Na sua opinião Natural Ou não Eu ainda não tenho Meu veredito Excelente Esse shape Esse aqui Shape que eu quero Para a minha vida E mais nada Chegou aqui Para mim Já está excelente Excelente Mano Aqui mais do que isso Não precisa Não precisa mais Do que isso aqui Você já está Naturalzinho De boa Mano Esse shape Esse shape aqui Mano Eu falaria Mano Para mim está ótimo Graças a Deus Foi esse detalhe Que eu não me fodi Na academia Já vou falar o porquê Ou não Eu ainda não tenho Meu veredito Excelente Mano Excelente Esse shape aqui Não tenho Não tenho o que falar Não tenho o que falar Nada Quem Ah os caras Querem É o que está Os caras querem Se comparar com Ronnie Coleman Com Raymondino Ramondino Quer Comparar com Chris Bumster Ciban Aí Quer ficar igual Eles Esse shape Aqui já está Excelente Nossa Para mim aqui É mais bonito Do que aqueles caras Mortão E não sei o que Mano Prefiro Shape Normalzinho Você vê o cara Você sabe que o cara É magrinho Mas o cara está lá Pibrado Rapaziada O cara está lá Cheão Todo definido Tu não sabe O que é um absurdo O cara Está uma bomba Pelo amor de Deus Tu vê um cara Magrinho Mas o cara está Com o peito Que barriga truncada Braço todo cheio de ver Mano Mano No entanto Olha para ele Que excelente Eu achei suspeito Porque Tudo vindo De uma forma adequada Ganhos normais E plausíveis 14 15 16 E boom Look at him Look at him 17 David Lade Se transformou No entanto Ele manteve Esse shape Não Mas o foda é isso 17 anos com esse shape É foda Rapaziada Eu vou dizer Que é possível Porque quase aconteceu Comigo Mas vocês vão ver O porquê Mas esse cara aqui Não sei não Esse aqui Esse aqui Acho que ele está Aqui Ele com 17 Treinando A maior cota E esse cara aqui Esse cara aqui Deve ter uns 20 anos 22 23 anos Eu não sei Se esse aqui está natural Não Se esse cara está natural Aqui tem muito tempo Treinando Mas Sei não O peito está um pouco Pequeno Mas olha Olha o ombro Muito grande Mas vamos seguir Sei da onde Mas eu acho que é natural No decorrer Dos anos Seguintes Hoje Oito anos Depois Do decorrer Dos anos Seguintes Que isso cara Isso aqui é um x-víris Porra Que isso meu amigo Que isso meu amigo Hoje Oito anos Que isso cara David Lade Está praticamente igual Mas com mais Qualidade muscular É isso aí As pessoas também afirmam Que ninguém Conseguiria levantar As cargas de David Sem o uso de drogas Porque David Lade É extremamente Forte Ele levanta cargas Sobrenaturais Vamos dar uma olhada Nas cargas que David Lade É capaz de levantar Vamos dar uma olhada Na intensidade do treino Do David Lade Agora Now Com 17 anos David Lade Já colocava 60 De cada lado No supino E já agachava Com 80 quilos De cada lado Sem dúvidas Muito impressionante É Mas é possível E dar um terra Com 110 quilos De cada lado Realmente Não é pra qualquer um Muito menos Pra um garoto De apenas 17 anos Qual o seu segredo David Lade O que aconteceu Na sua adolescência O bullying Te fez usar o suco O bullying Te tornou um juicer Um juicer Você não iria mentir Pra mim Não é mesmo? Você não iria mentir Para milhões De seguidores Em 2020 Em 2020 David Lade Postou mais um vídeo Dos seus feitos Impressionantes O garoto É capaz De levantar cargas Fenomenais É uma máquina Ele começou Ele começou A pegar leve Vamos dar uma olhada Nos últimos recordes De David Lade Come on David Lade Show me How strong you are Pô Deixa eu ajeitar Esse microfone aqui Mano Record do David Lade No supino 160 quilos 390 pounds Aí garoto Ótima execução Garoto Comemore Comemore Cheirinho antes No agachamento David Lade Possui o record De 210 quilos Mano É muita coisa Impressionante Don't touch him All the way David All the way Atta boy Já no levantamento Terra O record De David Lade É Meu Deus do céu Engraçado É isso aqui Cadê O vídeo Ai Velho Puta Que pariu Cheirando Um pozinho Antes de Ficar acordado Cheirinho Antes No agachamento David Lade Possui o record De 210 Ai ai All the way David All the way Atta boy Já no levantamento Terra O record De David Lade É 306 quilos Sem dúvidas David Lade É extremamente Forte E a desconfiança Das pessoas Com David Lade Não é Pelo físico Dele Mas sim Pela força Que David Lade Tem Tem Na minha opinião Isso não quer dizer Absolutamente nada Força É genético E você pode Por meio do trabalho duro Se tornar cada vez Mais forte Basta te desafiar E uma coisa Eu tenho que admitir David Lade O jogador do quadro Netty or not Dos Estados Unidos Vamos ver o que David Lade Tem a responder Sobre essa tão polêmica Pergunta Estão chegando nessa hora Natural ou não? Yes Excelente Excelente Você pode Até mesmo Me fazer um anti-doping Um teste de drogas Boa garoto É isso aí Cara chato Vai se fuder Se vocês perceberem O David Lade Está extremamente desconfortável Com essa entrevista Mas por quê? Porque Kenny KO Kenny Knockout É um pé No saco Poucas pessoas Na indústria Gostam dele Ele é muito Já deu pra perceber Já deu pra perceber Já Pode falar sobre essas coisas Obviamente por causa do dinheiro E segurança Eu acompanhando isso É por isso que muitos Não falam sobre o suco E eu não Não quero causar problemas Pra você na Jim Chark Eu entro nessa percepção Mas eu não acho Que esse seja o caso Porque eu conheço Muitas pessoas Que não iriam falar Mesmo na Jim Chark Eu nunca ouviço falarem Esplicitamente Você não pode falar sobre isso Realmente eu não acho Que esse seja o caso Quero dizer Tenho certeza Que em algum grau Demitiram pessoas Por causa disso É Tudo pode ser dito Nas redes sociais Eu não sei o seu contrato Mas eu só queria perguntar Você sabe Que isso Mas aí você está de sacanagem Ah eu não sei qual é o seu contrato Na moral Com todo respeito Eu estou em seu cura Porra Não Que cara chato Ah não pode falar Não sei qual é o seu contrato E não sei o que Que isso Eu não quero ser chato Que é o Kenny Knockout Mas eu sinto Certa inveja Vindo de você Eu sinto Que você queria ser tão Aesthetic Quanto David Laid E usando junto Seu filha da puta Não Não diz nada Não 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 Aí Isso aí Vai se fuder Esse cara Eu não quero comentar nada Dá o fora daqui Rapaz E esse aqui É o Instagram Do David Laid David Laid Não tem TikTok Ele utiliza apenas O Instagram E o YouTube Ok Eu gosto de falar Os nomes em inglês É Perdão Eu sou fiel ao inglês Vamos lá pessoal Primeiro Ontem eu entrei no mercado Pra pedir pão Pra mulher Eu cheguei E falei pra mulher Em inglês Eu tava vindo Eu venho no ônibus Assim ó Pensando em palavra Em inglês Aí na hora que eu ia falar Mano Na hora que eu ia falar Em inglês A mulher foi uma palavra Em português Eu lembrei Se não eu ia soltar Em inglês No meio de todo mundo Pedindo pra mulher Please Eu já ia falar Please Please Aí eu ia pedir pão Pra mulher Pelo amor de Deus A mulher não entendeu nada O primeiro post dele É de 2013 E a gente vê Que ele já tava Com um físico legal O ombro já tava Saindo Tudo saindo E ele foi evoluindo Também em novembro de 2013 Aqui ele colocou A little over a year of training E aqui foi um pouco Depois de um ano de treino Então ele começou Mais ou menos Com esse shape Que o antebraço Maior que o bíceps Realmente Um cara muito magro Mas a única vantagem Já falei anteriormente É que os ganhos dele Sempre serão secos Dificilmente Alguém com a genética De David Lade Vai estocar Gordura Beleza Beleza Aqui outra foto Aqui Oito meses de diferença Entre as fotos Então assim Natural 100% Aqui Genética boa Pra definição Mas muito difícil Ganhar volume Tanto que até hoje David Lade Mantém um físico Considerado Magro No meio No meio do bodybuilding Beleza Mas muito Legal o shape dele Sem dúvida Sem dúvida Aqui são fotos Bem antigas Essa aqui já de 2014 Evolução constante Não falou nenhuma Diferença de tempo Aqui nessa imagem Aqui ele parece Uma pose do Zez E do Jeff Essa pose Excelente E essa foi a evolução Eu não quero ver O seu baseball bat Negócio pontudo É esse aí Rapaz Muito legal Oh Hipziz Aqui já tinha 3 anos I remember When the shirt came In the mail Eu lembro Quando essa camisa Chegou pelo correio I was too embarrassed To wear To wear it Because I looked Like a coat A coat hanger Desculpa pessoal Eu vou explicar Rodrigo Góes Por favor Vou te pedir uma coisa Você nunca vai ver Esse vídeo Mas não tem problema Se você abrir Um curso de inglês Eu pago O preço que for Na moral Se você fizesse Um curso de inglês Aí velho Pô Aí sim mano Explicasse o básico Do inglês O básico Do básico Gíria dos Estados Unidos Essas coisas Mano O básico Tá ligado Eu era o primeiro 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 Pelo amor de Deus Muito bom Muito bom O inglês dele Pelo amor de Deus Eu fiquei com muita vergonha De usar uma regata Porque quando essa camisa chegou Eu parecia um cabide Droga David Eu te chamei de graveto E você se chamou de cabide No entanto É tudo brincadeira Ok Na verdade É a realidade Mas eu não tenho direito De ofender ninguém É verdade O meu jeito Graças a Deus Você evoluiu muito Beleza O que mais temos aqui Ah Evolução constante Outra de 2014 Em 2014 Ele já tava com físico Beautiful Muito legal Com 15 anos Beleza Beautiful Evoluiu muito No pump Sempre crescendo seco Né pessoal Isso é fantástico E recentemente Ele tá aqui Virou uma estrela 10.4 milhões De seguidores Atleta Jim Shark Creative Director Não sabia que ele tinha virado Diretor da Jim Shark Director of Lifting Diretor de treinos Lifting né De levantar peso E aqui a primeira foto Ele já tá com a grande estrela O Philip Heath O Seven Times Mr. Olympia Ele realmente parece muito magro Perto do Philip Heath Mas essa foto Tá com bastante efeito É Vamos dar uma olhada aqui Todas as fotos O que eu não gostei Que parece que tem muito Muito Photoshop Aí cresceu Cresceu Ficou Ficou com a cara Mais de homem né Saiu aquela cara De guri Aí melhorou Mais o shape Né velho Melhorou assim Em questão de definição Né Melhorou muito Ficou muito bom Quando a pessoa Quando a pessoa Cresce mais com o shape Fica melhor Né velho Quando a pessoa É nova Mas o shape É muito Definido Fica estranho Né velho Tu vê um guri Com o shape Não é normal Não é normal De ver velho Aqui já tá muito Mais normal né O cara Aparenta ter Sei lá Seus 22 23 anos Sei lá A idade desse cara 21 Mas ó Olha o tamanho Do braço dele pessoal 40 de braço No máximo Estourando Contraindo Talvez no pump Beleza O que mais temos aqui As pernas dele Eu não tinha visto Direito ainda Perna Pouco volumosa Mas extremamente Simétrica Pro shape dele Beleza pessoal David Lay Tem um físico Muito bom E na minha opinião Superou o Zez Mano Natural Shape natural É muito bonito Parece que alguém É amigo do Chris Bam Caralho É mais alto que o Sebum É Sebum Rapaziada Quem é brasileiro Fala Sebum Sebum E aí B-U-M Sebum Caralho Mas vai se foder Não Mas peraí Peraí Vamos lá Rapaziada Eu sei Eu sei Que Chris Bam O Sebum O cara é foda Mas rapaziada Isso aqui Não tá bom Não Olha a diferença Desse braço Desse braço Pra esse aqui Mano Tem diferença Tá ligado Lógico que tem diferença Mas porra mano Isso aqui Não tá bom Quem tem um shape Desse aqui Mano Se seduz Por um shape Desse aqui Mano Esse shape Tá excelente De lado a lado Assim Tá excelente Não tem o que falar Mano Esse natural Aqui Parabéns Eu não achei Que tava tão grande Assim Excelente Excelente Eu Com shape desse Meu Deus do céu Nossa senhora Eu queria mais nada Eu com aquele shape dele Com 15 anos Não queria mais nada Imagina com desse aqui Mano Porra Excelente Essa panturrilha Aqui Parece uma panturrilha De um robô Cara Que porra é essa De panturrilha É essa Mano Olha Diga-me com quem andas E diga quem tu és O que o Sibam te deu escondido David O que você faz Com Chris Bamstead O Sibam Todos sabemos Que ele toma suco De café da manhã Almoço e janta Em todas as refeições Tem suco Você quer ser como Chris Bamstead O Sibam Não, mano Ou você quer se manter Natural, David Realmente Botando lado a lado Você fica minúsculo No entanto A altura É maneira, não é mesmo? É legal ser mais alto Que alguém grande Mais uma foto Com Chris Bamstead Sibam Pelo jeito Vocês são amigos Pessoais Essa pose do David Layde É a minha favorita dele Ele tem uma dorsal legal Cara E ombros largos Então faz aquele Nice V-taper No formato V Que todo mundo quer ter Que todos os juízes Do bodybuilding Amam Nossa, mas esse boom Também está de sacanagem Essa foto aqui A perna dele está sinistra Corte de profundos Muito bom Ok, David Layde Eu já tenho Meu veredito David Vamos lá, rapaziada Agora Chegou a hora da Chegou a hora Que eu queria falar Com vocês uma coisa Rapaziada Eu com 17 anos Entrei na academia Tá E eu trabalhava Na frente da academia Praticamente Eu trabalhava No material de construção E o que que acontece Tinha uma academia E a academia de lá Rapaziada O dono Usava Tá bom Isso era Isso ele falava Falava pra todo mundo Porque Os caras conversavam de frente Pô, isso aí em 2017 Isso aí não era tão normal De acontecer 2017 Isso daí Se você soubesse Que alguém usava Era Pô Era notícia Não era tão normal Aí Eu entrei na academia Aí meu pai falou Meu filho Toma cuidado Se alguém te oferecer Alguma coisa Não use Eu falei Não meu pai Fica tranquilo Eu só quero o natural Então vou entrar Só pra ver Como é que é Vou ver se eu aguento Aí rapaziada Eu já vinha Aguentando pegar 100 quilos Saco de cimento 50 quilos Véi Normal Pegar 50 quilos Assim ó Colocava nas costas Como se não fosse nada Tá Aí Pegando Carregando bloco Laje todo dia É Feixe de ferro Você sabe aqueles feixes de ferro Que vem com 12 ferro Assim ó Vem um feixe de 12 ferro Aí ele vem É Enrolado Aquilo ali É 500 quilos Rapaziada 500 quilos A gente pegava De 2 Lá no 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 negócio Eu e outro cara Pegava de 2 Isso daí Pra colocar no caminhão De 2 Vou ver se eu acho Uma foto Do feixe de ferro Coloca aí Pra vocês verem De 3 oitavo 516 É mais Mais leve Mais o 3 oitavo A gente já pegou De 2 lá 250 quilos Pra cada Mas claro Não é 250 quilos Assim É porque a gente ia arrastando No chão A barriga Faz uma barriga Assim Aí vem arrastando No chão Aí se você for Colocar nas costas Mais ou menos Aí você tem que colocar Uma pessoa no meio Pra o ferro Não entortar Aí a gente pegava Tranquilo Aí eu cheguei Na academia Rapaziada O dono da academia Falou assim E aí velho Tu quer o que Tu quer ganhar massa Tu quer perder peso Ganhar massa Se perder peso Aqui eu sumo Aí o cara falou Beleza Vou te passar um treino Aqui Eu acho que eu tenho Uma foto desse treino Até hoje Mas eu não sei onde está E ele me passou Eu lembro do supino O supino ele passou Três de dez Aí eu falei Mano Três de dez Que isso Aí ele falou Tu quer mais? Tu está começando Eu falei Mano Aumenta isso daí Aí ele colocou Quatro de dez Eu falei Mano Aumenta isso daí Aí eu falei Não Aí tu se vira Então Porque Se tu quer treinar Mais do que isso daí Eu não vou me responsabilizar Não Porque Aí juntou ele Juntou o mais Mais forte da academia E estava me olhando Aí o cara falou assim Tu acha que tu vai conseguir Para ser O mais forte Que usar a bomba Tu acha que tu vai conseguir Aí eu olhei para ele Assim E não falei nada Aí O dono da academia Que também era o segundo Mais forte da academia Falou assim Mano A gente já mandou gente Aqui para o hospital E de verdade Rapaziada Já foi gente para o hospital Lá na academia Porque Pegou muito peso No início Aí desmaiou Desmaiou Aí passava mal Na academia Porque já chegava Já pegava muito peso Sabe Aí De verdade Eu trabalhava lá Na frente da academia E realmente Rapaziada Aí eu falei Não pode ficar de boa Aí ele Beleza Beleza então Repete aí Aí eu fui E fiz Sentei lá No Supino Dei uma aquecida Primeiro Trinta minutos De Bicicleta Aquela bicicleta lá Fiz trinta minutos Aí que deu aquecida E Fui Aí ele me deu a barra A barra é dez quilos Aí eu esperando ele colocar os altere Aí ele Não pô É só a barra Não é só a barra Tu não vai aguentar fazer mais do que isso Eu falei Mano Eu falei Mano Tá de brincadeira Dez quilos né Ele Ah para quem comece é assim Não não Pode aumentar aí Aí os caras ficam olhando Rapaziada Eu botei Dez quilos Aí os caras Rapaz Tu não vai aguentar Só aí já tinha trinta Aí eu fui lá E coloquei Mais um de cinco Rapaziada Aí já tinha Quinze quilos De cada lado E mais dez da barra Aí tinha o que Quarenta quilos Aí eu comecei Aí eu Fui Aí eu fui fazendo Aí os caras Mano Se Se precisar Chamar uma ambulância Aí velho Tu já sabe né Aí começou né Começou com aquela prosa Aí eu falei Mano Relaxa Aí eu comecei Rapaziada Comecei no supino Com quinze e trinta Quarenta quilos No primeiro dia de academia Já botei quarenta quilos No supino Aí eu fui Rapaziada Só que eu odiava o supino Porque a mesa Era muito fina Rapaziada A mesa O banco era muito fino Rapaziada Era tipo isso aqui E minhas costas Olha a largura Um e noventa e cinco de altura Aí ficava muito Os braços para fora Aí quando eu botava no supino Estava leve Rapaziada Não estava pesado Para mim Estava leve Só que doia minhas costas Rapaziada Eu tenho muito problema de costas Eu tenho um e noventa e cinco Eu já estou com as costas doendo De ficar sentado aqui Entendeu Aí eu velho Odiava o supino Odiava o supino Parei de fazer supino Mas com um mês de academia Rapaziada Eu já estava com vinte quilos De cada lado Vinte quilos Eu já estava com cinquenta quilos No supino No primeiro mês de academia Rapaziada Só que eu parei de fazer supino Parei Não gostava Minhas costas começavam a doer Não gostava Era muito fino o banco Também só tinha um supino Na academia inteira Aí eu Tem uma Tem uma Uma máquina Que ela pega aqui Tem uma máquina Que ela pega Que você segura aqui E você faz Isso daqui Você faz isso daqui Não sei o nome dessa máquina Mas quem Quem puder Me falar Eu agradeço Mas é isso daqui Ela tem dois negócios aqui E você aperta assim Essa era a que eu mais gostava Rapaziada Porque essa sim Essa daqui Pegava Pegava Aí eu Rapaziada Estava eu E o cara mais forte Da academia Revezando isso daí Teve um dia Que estava eu lá Rapaziada Dois meses de academia Eu zerei Zerei A máquina Zerei Botei no último No último Eu não lembro Tanto que tinha no último Mas era muito Era coisa disso aqui O lugar onde tem uns pesos Lá que você coloca Assim Aí eu zerei Zerei a academia Zerei a academia Zerei o negócio Só que eu não tentava Rapaziada Eu zerava Só que eu fazia Assim Eu comecei Fazendo com 10 Tá bom 10 4 de 10 Aí A cada semana Eu aumentava 2 Na outra semana 4 de 12 Na outra semana 4 de 14 Se eu pudesse fazer 15 Na outra semana Aumentei para 16 Aí eu fui aumentando Cada semana Cada semana aumentava Cada semana aumentava Quando chegou em 2 meses Rapaziada Eu já estava fazendo 20 E queria fazer mais Aí Eu com os pesos no máximo Com os pesos no máximo Eu vinha devagar Um pouco devagar Segurava um pouco Segurava E voltava devagar Um pouco devagar Aí eu voltava Aí eu sentia que estava pegando Rapaziada Eu falei É isso daqui Você vinha Segurava um pouco Aí o cara da academia Me deu uma dica O cara falou Segura assim Antes de fechar Segura um pouco Segura um pouco Assim E vem devagar Não fecha todo Não fecha todo E vem Soltou Aí eu soltei Rapaziada Aí veio O Fiz 20 4 de 20 dessa Aí veio O cara mais forte Da academia E tirou 15 kg Se eu não me engano Tinha Sei lá 50 kg Não lembro o máximo Da máquina Rapaziada Mas era Era muito grande Era muito peso Eu não sei como é Que eu conseguia pegar aquilo Tá ligado Eu não conseguia acreditar Que eu estava pegando aquilo Rapaziada Que eu estava zerando a máquina Porque o cara mais forte Da academia Ele tirou 15 kg Ele tirou do último Subiu 3 pesos de 5 E colocou Aí foi lá Aí eu Oxê Rapaziada O cara só era óleo Era só óleo De mais nada O cara era forte Lógico Mas O cara já estava E eu lá Rapaziada Então Não tem essa De Ah o cara é natural É fraco Não rapaziada Eu sou acostumado Com o peso Desde 7 anos Entendeu Cheguei na academia Foi mamão com açúcar Rapaziada Aí eu desafiava os caras A fazer É Isso daqui ó A fazer O 6 pack Bora definir o 6 pack Eu era o número 1 Eu era o número 1 Da academia Rapaziada Desafiava os caras A fazer ó Como é o nome disso? É É Esqueci Fazer pra treinar abdômen É Flexão Você deitava Naquele supino Naquele supino Sabe aquele supino Deitado? Eu esqueci o nome Do supino deitado Que O supino é pra baixo Assim Você colocava a perna ali Aí eu desafiava ali Você colocava a perna Pra baixo Você Deitava até lá embaixo Você ia E subia E vinha Aí eu fazia o desafio Rapaziada Quem fazer mais ganha Eu fazia 200 por dia 200 flexões por dia Rapaziada Eu já fiz mil Mil Sem brincadeira Rapaziada Já fiz mil Flexão De abdômen Em um dia Mil flexão Quando eu era pequeno Meu abdômen Até hoje é assim ó Já é normal Mas nossa Já trinquei muito Abdômen na academia Rapaziada Eu tirei uma foto Mas eu perdi Eu fiquei 3 meses na academia Rapaziada Eu enchei de um jeito Que vocês não tem noção Rapaziada Eu ganhei praticamente Assim de sabio Meu peito saltou assim pra fora Meu peito saltou Aí rapaziada Eu fazendo Desafio Pra ver Quem é que fazia mais flexão Do que eu na academia Rapaziada Ninguém conseguia Aí pra facilitar Rapaziada Eu peguei um peso 10 quilos Coloquei no peito Coloquei um peso De 10 quilos no peito Nada Diferença nenhuma Trincava o abdômen Aí eu Nossa Amanhã eu boto mais Peguei um Rapaziada Já tava com 20 Botei um peso de 20 Aqui ó Segurando aqui Nas bordas já ó Que o peso de 20 É mais ou menos desse tamanho Já segurava nas bordas aqui ó No supino assim ó E ó Aí eu reduzi Aí eu reduzi Aí 100 tava bom Terminei na academia Mais ou menos Isso aí rapaziada Terminei na academia Mais ou menos isso Fiquei 3 meses só Na academia E Não tava conseguindo Descansar direito Rapaziada Porque eu acordava 6 horas Chegava em casa 6 da noite Mais ou menos Quando já era Tudo Tudo Quando já Já era tudo escuro né Aí 6 horas Eu já tomava banho Ia pra academia Chegava na academia Chegava na academia Seis e meia Saia da academia 9 horas da noite 9 e 9 e meia da noite Rapaziada Ficava bastante tempo E rapaziada Todo dia Eu treinava tudo 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 Eu treinava absolutamente tudo Rapaziada Nunca cheguei no dia Ah vou treinar sua perna Hoje Não Todo dia Todo santo dia Eu tinha que fazer as mesmas coisas Treinar supino Treinar tríceps Treinar bíceps Rapaziada Eu treinava tudo Peito Braço Bíceps Tríceps Rapaziada Eu treinava tudo Todo dia Eu era louco Eu era louco Aí Eu treinava a perna Umas 3 vezes por semana Tinha dia que eu fazia Tinha dia que eu não fazia Mas de braço Todo dia Todo dia Tudo Eu não dava descanso Pro músculo Rapaziada Eu acho que esse foi o problema Porque eu não dava descanso Mas eu enchei rapaziada Eu enchei Enchei Mano Eu fiquei muito forte Eu não acreditei Eu já tava zerando Máquina Já tava zerando Botei 20kg de cada lado No supino Já tava achando fraco Já tava achando pouco Botei 5 Já tava achando pouco Rapaziada Eu fiquei muito forte Muito forte Na academia Com 3 meses Com 3 meses Saco de cimento Eu chegava lá no trabalho Pô Eu carregava um saco de cimento Assim Aqui ó Botava o saco de cimento Aqui em um braço Só ficava aqui ó Carregando Entendeu? E rapaziada Nunca usei Nem whey Nunca tomei whey Nunca tomei whey Só tomava assim ó Botava uma pitada De creatina Rapaziada Eu tinha uma creatina Que eu comprei Eu não tinha dinheiro Pra comprar creatina Rapaziada Eu comprei Eu e meu primo E a gente Comprou uma creatina lá A gente não tinha dinheiro Rapaziada Eu não tinha dinheiro Eu ganhava 30 reais por dia Rapaziada E Pô A gente comprou uma creatina lá A gente tinha que economizar Aí eu acabei desistindo da academia Porque Não tava conseguindo descansar Rapaziada Aí eu chegava na academia 9 Aí ia tomar banho 9 e meia Aí ia tomar banho Dava 10 horas Aí você Vai terminar É 11 horas rapaziada Você levantou 6 da manhã Quando é 11 horas Você tá deitando Pega peso o dia todo Aí chega na academia Pega mais peso ainda Aí vai dormir 11 horas Rapaziada Desisti disso daí Mas Se fosse pra eu entrar na academia Hoje Eu sei que eu tenho um potencial Rapaziada Eu tenho muito potencial Tenho muito mesmo Tô de boa Mas Mesmo assim Cara Mesmo assim Acho que Tá Tá mais ou menos Meu braço é É Tem as vias saltadas Agora não né Mas Dependendo da posição Eu tenho aquela Aquela genética lá Que dependendo da posição O teu braço fica enchido de ver Acho que gente Que é magro É fácil isso E É isso rapaziada Fazer uma focinha O braço já enche todo de ver Fica todo saltado E é isso Não tem essa de Só porque você toma bomba Ou você é forte não Tava dando pau Nos caras mais fortes da academia E os caras Era muito mais fortes Que isso aqui Muito Os caras eram muito cheiros Isso aqui assim ó Os caras da academia Só que também né Bomba né Os caras começam Ah hoje eu comprei bomba hein Aquela aqui é da boa Não sei o que Aí todo mundo pedia Mas eu não Só creatina Blade Um dos maiores influenciadores fitness do mundo Nascido na gelada Stone Perdeu o pai Muito cedo De coração eu sinto muito por isso Eu entendo A sua dor Veio para os Estados Unidos em busca de sonhos E realizou Todos Com 14 anos Pesava unicamente 41 quilos E no decorrer dos anos Construíam um físico fantástico Mas tem uma pergunta que não quer calar David Lade David Existe uma Magic Pell Você usou o suco Você usou? O que tanto você faz na casa de Chris Bambstead? Se bama Você já olhou a geladeira dele? Você já usou o GH do Chris Bambstead? Se bama Após uma avaliação minuciosa Eu já tenho O meu veredito Eu tenho O meu veredito Natural Sim Eu acredito no David Lade Eu me desculpe Haters Também De boa De boa De boa Existem pessoas que usam esteroides E parecem que não usam nada É É É isso aí Mano Tá maluco Não acho que a força de David Justifique o uso de esteroides Não Isso aí Existem inúmeros atletas De força extrema É No meu colégio Nos Estados Unidos Tinha campeonato de supino Terra e agachamento O incentivo ao esporte É tremendo E a diferença que eu vejo De lá para cá É a raça É É o trabalho Duro É o treino É a morte Aqui é todo mundo preguiçoso Por isso no Brasil Por essa razão No Brasil eu sou de preguiçoso Ponto final É isso aí Parabéns pelo crescimento David Parabéns Por ter se tornado Um grande influenciador Você parece ser Uma pessoa decente E eu desejo Que você seja Muito feliz Amém E se você gosta Desse tipo de conteúdo Amém E quer ver mais vídeos Como esse Por favor Se inscreva no meu canal Rodrigo Góes Out É isso aí Rapaziada Não Aqui Inscrito Nossa Eu não estou com a notificação Que isso Cara Like Na hora E é isso aí Velho É isso aí Mano Excelentes palavras E é isso aí Rapaziada Não se engane Porque um cara Natural É muito forte Mano Eu sei do meu potencial Rapaziada Eu sei Eu não treino Eu como Igual um retardado Nunca Nunca Foquei em Ah Eu vou Estou na academia Vou comer ovo Não rapaziada Eu estava na academia Comia ovo Sei lá Quando não tinha nada Em casa Quando faltava carne Em casa Não comia nada Ia para a academia Comia pão rapaziada Comia pão Comia três pão Ia para a academia Chegava em casa Comia pão também Entendeu Não era focado rapaziada Eu ganhei massa Velho Não sei Não tem noção Velho Eu não Velho Não dá para explicar Porque eu perdi a foto 2017 Mal tinha o celular O celular quebrou Velho 2017 Eu tinha até outra conta Do Google Rapaziada Eu perdi essa Eu perdi aquela conta Do Google E criei essa Essa daqui é de 2017 Desse canal aqui E eu estou com ela até hoje Foi antes dessa conta aqui Antes dessa conta aqui Quem quiser Pode ver aí O canal Desde 2017 Estamos aí na ativa Desde 2017 Até 2016 Uma coisa assim E é isso aí Parabéns aí Rodrigo Góis Cara Excelente Você é o cara Você não está com esses Um milhão de inscritos Que é a tua não Você merece muito mais Você merece Cem vezes Mil vezes mais Que isso aqui Você é o cara Beleza Esse vídeo aqui É mais sério Lógico Não tem Muita piadinha Mas o vídeo Do padre Marcelo Rossi Mano Do Marcos Mion Velho Chorei de rir Chorei Precisei Precisei tomar água Porque já estava sentindo Falta de ar Já Chorei de rir Chorei Chorei de rir Brincadeira Meu hoje ficou vermelho A noite toda De tanto rir Valeu Rodrigo É nóis Tamo junto Tudo de bom Para você Sucesso E que Deus continue Te abençoando É nóis Tchau